Hoje, a Polícia Federal realizou uma operação investigando um grupo que, por meio das redes sociais, promovia propaganda pedindo intervenção militar no país e a prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal. Foram três mandados de busca e apreensão em Brasília, Uberlândia e Taboão da Serra. Batizada de Estabilidade, a operação da Polícia Federal teve como um dos seus alvos o ex-funcionário do Ministério dos Direitos Humanos, Renan Silva Pena, demitido após divulgar vídeo com ofensas a autoridades. Ativista bolsonarista, Pena já foi detido em junho, acusado de atirar fogos em direção ao Supremo Tribunal Federal e xingar o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB. Em maio, ele hostilizou e agrediu verbalmente enfermeiras que realizavam protesto silencioso na Praça dos Três Poderes. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.